Este programa é livre para todos os públicos. É o nome de Jesus, encontre seu lugar e se sente o mais rápido que você puder. Agora não era da gente conversar, nem se dispersar, porque é o momento de bênção para você que está reservado. Sente-se, encontre seu lugar, o libertador, incomparável, incomparável. Proclama sobre você, é o nome de Jesus. Com a sua cruz, livrai-nos do mal, mão direita, mostra para eu ver a sua cruz na mão direita. Diga assim comigo, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Sua mão esquerda, o Santo Rosário. Maria é a minha Senhora. Maria é a minha Senhora. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Maria é a minha Senhora. Maria é a minha Senhora. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Viva Virgem Maria. Viva Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abra comigo, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Eclesiástico. Eu gosto muito dessa passagem. Para retratar aquilo que nós iremos conversar nesta tarde. E que vamos rezar em cima dessa palavra. Perdão, porta aberta para a cura. Alexandra, mas você vai pregar o seu testemunho novamente? Sim e não. Mas o tema desta pregação. Já na segunda etapa. Do nosso dia dedicado a Virgem Maria. E a Santa Maria Madalena. Nós vamos entender uma porta. Fundamental. Para a nossa cura e libertação. É uma porta que. Apesar de estar sendo anunciada agora. É a principal porta. Que deve se abrir. Para a cura e libertação. É a porta do perdão. Eu quero trazer para você. Eclesiástico 28. Versículo 3. Antes de ler essa passagem. Eu quero trazer para você. A frase de duas pessoas. Muitíssimos importantes no meu ministério. Primeiro. Padre Jonas Abib, o meu pai. Meu fundador. Eu exemplo. Que me colocou no seu colo. Para curar também. E orar. Pela minha cura interior. Na figura paterna. Para que no início da minha caminhada. Aqui na Canção Nova. Eu também pudesse experimentar. Muitas curas e libertações. Para hoje poder anunciar. O Padre Jonas nos ensinou. A anunciar a vida que a gente vive. A experiência que a gente tem. Do Senhor em nossa vida. A convivência com o Senhor. Em nossa história. E anunciá-la. Porque estando em formação. Nós somos levados a formar. E o Padre Jonas diz isso. Sabendo de todas as minhas realidades. Das minhas feridas interiores. Em um determinado momento de cura interior. Ele chegou assim. Minha filha, eu só estava esperando você chegar. Todos os filhos foram. E eu. Endurecida não ia. A um encontro. Do Pai. Quando eu tomei a coragem. Porque. Para você fazer uma caminhada de cura e libertação. Você precisa ter coragem. Coragem Alexandra. Coragem de enfrentar. A sua história. Deus não vai curar a história do seu vizinho. Ele quer curar a sua. Para depois. Pela sua oração. Pelo seu testemunho. Agir na vida dos outros. E na vida daqueles. Que você ora. Mas o alvo principal. Da nossa caminhada de oração. Somos nós. E é preciso coragem. Para enfrentar as nossas feridas. Para curar. E para libertar o nosso coração. O principal culpado. Não é o seu pai. Sua mãe. Seu marido. Nem seus filhos. Das suas feridas. Ou das dores que você carrega. Mas você. Você é o responsável. Pela sua cura e libertação. Diga assim comigo. Eu sou o responsável. Pela minha cura e libertação. Porque é preciso coragem. Para colocar diante de Deus. Verdadeiramente. As minhas enfermidades. Quem pede cura e libertação. É porque está doente. E está aprisionado em alguma coisa. Sim ou não? Eu quero ser curada. Das minhas feridas. Então eu vou pedir cura. Eu quero ser curada. De um vício. E quero ser liberta. Desse mesmo vício. Que me aprisiona. E assim sucessivamente. Só se pede cura e libertação. Quem tem alguma ferida. Ou quem tem algum lugar. De aprisionamento. Escravidão. Nós estamos aqui. No combate da oração. Como valentes guerreiros. Porque nós estamos em batalha. Não tem guerra. Não estaríamos. Convocados em ordem de batalha. Se não houvesse guerra. Há uma guerra. Que nós travamos conosco os mesmos. E com os espíritos malignos. Que andam pelos ares. Pois bem. O padre Jonas diz o seguinte. O perdão. É o melhor remédio. Para sarar. As nossas feridas. Ele é um presente de Deus. Para nós. Ele abre o caminho para a cura. Viu? O perdão. Abre o caminho. Para a cura. É por isso. Que eu estou pregando para vocês. Sobre o perdão. Não é tão somente. Pelo meu testemunho. Mas é porque o perdão. É a porta aberta para toda a cura e libertação. Porque pedir perdão. E perdoar. É a primícia de um coração livre. De um coração curado. E o padre Jonas continua e diz assim. O ódio. A tristeza. A vingança. A dor e o ressentimento. Matam. A alegria do Espírito em nós. Não é de se estranhar. Diz ainda o padre Jonas. Que quem traz tais sentimentos no coração. Sucumbem a tristeza. Ao desânimo. E a depressão. Quem quer pedir a sua libertação da depressão. Diga liberta-me Senhor. De toda a falta de perdão. De todo o ódio. De toda a tristeza. A dor e ressentimento. Liberta-me Senhor. De tudo aquilo que me arrasta. A depressão. O padre Rufus. Ele vai dizer o seguinte. Em primeiro lugar. E antes de tudo. É necessário perdoar. Pois. Sem o perdão. Não acontece. A cura. Meus irmãos. E não acontece. A libertação. Padre Bruno. E ironia. O perdão. O perdão. É a porta. Que nos abre. A misericórdia de Deus. Sobre nós. O livro de Eclesiástico 3. Vai dizer o seguinte. Um ser humano. Que guarda raiva. Contra o outro. Como pode pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante. Como pode pedir perdão dos seus pecados? Eu digo por onde tem passado. Completando. Esta palavra de Eclesiástico. Com as frases destes dois grandes homens de Deus. A frase de Santo Agostinho. Doutor da igreja. Que já no quarto século da nossa fé. Diz o seguinte. Aquele que não perdoa. Não se atreva. A pedir a Deus. Os frutos. Da sua. Oração. Mas para ser mais profundo. E eu poder dizer mais para vocês. Eu preciso trazer. O que Jesus fala. É tão importante perdoar. Pedir perdão e perdoar. Para termos uma vida curada e liberta. Que Jesus. Colocou esta expressão. No Pai Nosso. Que a oração perfeita. É a oração do Senhor e de Deus. É a oração mais sublime. De cura e libertação. E no Pai Nosso. Jesus diz. Perdoai-nos. O que é que diz? Perdoai-nos. As nossas ofensas. Assim como nós. Para que o Senhor te perdoe. E me perdoe. É necessário que nós também perdoemos. É o único. Dos pedidos do Pai Nosso. Que pede uma resposta. De cada um de nós. E é tão importante. Tão importante. Que Jesus trouxe isso. Na oração. Quando os discípulos pediram uma palavra. Para rezar. E o livrai-nos do mal. É fruto do Pai Nosso. E é tão importante. Que Jesus repete. No sermão da montanha. Ele vai lá. Em Mateus 5. E vai. E insiste. E insiste. Para que nós perdoemos. E que não vamos. A fila do ofertório. Receber de Deus as graças. Sem antes perdoar. Ele insiste. Ele diz. No sermão da montanha. Quando estiveres levado. A tua oferenda ao altar. E ali te lembrares. Que teu irmão tem algo contra ti. Deixa a tua oferenda. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então. Vá se apresentar diante de Deus. Procura. Reconciliar-te com teu adversário. Enquanto ele caminha contigo. Senão teu adversário te entregará o juiz. O juiz te entregará o oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Até que pague. Ao último centavo. Você está vendo como é importante perdoar? Porque senão. Nós seremos encarcerados. Nós seremos encarcerados em nosso ódio. Em nossa vingança. Em nosso ressentimento. Seremos aprisionados. E acorrentados. Nas mãos de Satanás. E não receberemos de Deus a cura. Até que paguemos. Até o último centavo. Ou seja. Até que libertemos o nosso coração. De qualquer tipo de ódio. De ressentimento. De amargura. Então eu preciso repetir para você. Que o perdão. Que o perdão é a porta. É o ponto alto da oração cristã. Vai dizer Jesus em seu catecismo da igreja. A igreja vai nos ensinar. Como mestra do ensino. Como depositária da verdade. A igreja vai nos dizer. Que se nós não perdoarmos. Nós não experimentaremos. O ponto mais alto da oração cristã. Que é participarmos. Da misericórdia de Deus. De um Deus que nos cura. Nos liberta. Mas antes e acima de tudo. Primeiramente quer nos perdoar. Como também. Eu vou falar mais uma palavra. Como também no evangelho de Mateus. Mais para frente. O que eu li agora foi Mateus 5. Versículo 23. Seguintes. E o que eu vou ler para você agora. Depois de Eclesiástico. Que nós já lemos. Mateus 18. 21. A partir do versículo 21. Pedro vai e pergunta ao Senhor. Quantas vezes. Nós devemos perdoar. Devemos. E ele diz. Até sete vezes Senhor. Você já está careca de saber. Dessa passagem bíblica. Eu só estou te relembrando. Senhor até sete vezes. E Jesus diz. Não Pedrão. O Pedro. O que foi ensinado até hoje. Era que um justo deveria perdoar. Sete vezes ao dia. Gente perdoar é fácil. Sim ou não. Perdoar quem te feriu é fácil. Sim ou não. Perdoar quem te machucou. Te traiu. Te rejeitou. Te jogou na lata do lixo. Quando você era criança. É fácil. Perdoar uma traição. Perdoar uma traição. Um assassinato. É fácil. Não é fácil. Não é fácil viver a justiça. E perdoar sete vezes. Por dia. Quem te deseja o mal. Mas o Senhor diz que. O ponto alto. De um coração curado. E liberto. É um coração que perdoa. O ponto alto. Da vida de oração. E aquela pessoa que. Dispõe o seu coração. Ao perdão. Ele tem como ponto alto. A graça de poder pedir a Deus. O que quiser. O que o Senhor vai dar. Depois que você fizer o sacrifício. De como o seu coração misericordioso. Nós participarmos. Dessa atitude. Desse ponto alto do cristianismo. Que é o perdão. Nós podemos nos aproximar de Deus. E pedir a Ele o que quisermos. Porque o Senhor vai dar. É promessa dEle. Mas se não dermos. Ele nos cobrará tudo. Até o último centavo. E ficaremos encarcerados. Nas mãos do inimigo. É essa porta. É essa brecha. Melhor dizendo. É a porta que nós queremos entrar. A porta do perdão. E a brecha. Que nós queremos fechar. Que é a brecha do ressentimento. Do ódio. E da amargura. Jesus insiste com o perdão. Ele salta. De Mateus 5. Para Mateus 18. Para dizer. Ao Pedro. Que é necessário perdoar. Não sete vezes por dia. Mas 490 vezes por dia. O máximo de vezes que você puder perdoar. Para que o máximo de vezes. Você tenha uma vida liberta. Vamos aplaudir a misericórdia de Deus. Que quer libertar. Que quer libertar. O nosso coração. Que quer curar. As nossas feridas. Mas que nos convida antes. A participarmos. Da sua infinita misericórdia. Que misericórdia é essa. Alexandra. A tábua de salvação da humanidade. A misericórdia de Deus. Pregada numa cruz. Que salvou cada um de nós. Ainda miseráveis. Pecadores. Devedores. De uma conta que jamais. Nós teríamos condição de pagar. Jamais. Nós teríamos condições de pagar ao Senhor. A nossa desobediência. Então. Para que nós tivéssemos força. Para dar a resposta que o Senhor nos pede. Ele mesmo. Que será a porta. O caminho. A verdade. E a vida. Ele mesmo. Quis nos dar o seu perdão. E nos convidar com Ele. A perdoar. Os nossos. Algozes. Ao pé da cruz. Jesus não pediu. Ao Pai. Que enviasse um raio. E matasse aquele soldado. Que golpeou ele. Que deu todas aquelas chicotadas. Não. Jesus pediu ao Pai. Que tivesse misericórdia. Porque nenhum daqueles. Sabiam o que estava fazendo. Jesus. Vai ensinar na parábola. Do servo cruel. Logo depois. Daquilo que Pedro perguntou. De quantas vezes. De quantas vezes era necessário perdoar. Ele vai dizer. Olha. É preciso perdoar 490 vezes por dia. Porque o reino dos céus. É como um rei. Que ajusta as contas com o seu servo. E tinha um servo. Que não tinha condição. De pagar o que ele devia. Ao seu patrão. E esse servo. Caiu aos pés do Senhor. Versículo 29. E suplicou. Senhor. Tem paciência comigo. Até que eu te pague. Por favor. E ele vai lá. Tem paciência. Perdão. Versículo 26. Tem paciência comigo. Meu patrão. E eu te pagarei tudo. E o Senhor que é bom. Teve compaixão. Soltou o servo. E perdoou a dívida. Foi isso que Jesus fez na cruz. Só que esse servo cruel. Ele não entendeu. O que Deus havia feito com ele. Ele nos perdoou tanto. Tanto. Deus havia. O patrão havia perdoado. Uma dívida impagável. Daquele homem. Vamos pensar. Que aquele homem devia. Ao seu patrão. Um milhão de reais. Mas aquele homem. Aquele servo cruel. Tinha um companheiro de trabalho. Um colega. Que também. Devia a ele. Uma quantidade. E o seu companheiro. Foi lá. Uma quantidade ínfima. De cem reais. Veja. Ele devia. Um milhão. Ao patrão. Aquele servo. Companheiro dele. Devia cem reais. O que é cem reais. Perto de um milhão. Minha gente. Diga a você. Nada. Sim ou não. Nada. Mas aquele servo. Que havia sido perdoado. Em um milhão de dívidas. Ele não teve compaixão. Do seu companheiro. E ele não perdoou. Ele foi cobrar. Aquele pobre servo. Pai de família. Cem reais. O pai de família. Não tinha nem o que comer. E aquele homem. Foi pedir a polícia. Para prender. Foi chamar. Contratou. Chamou os colegas. Para dar de pancada. No pobre do pai. De família. Mas quando o patrão. Soube disso. É Jesus. Quem nos ensina. Tá. Quando o patrão. Sobre disso. Ele disse. Servo mal. Se eu servo mal. Eu. Te perdoei. Toda tua dívida. Porque você me suplicou. Não devias. Tu também. Ter compaixão. Do teu companheiro. Como eu tive compaixão. De ti. O senhor. Se irritou. E mandou. Entregar. Aquele servo. Aos carrascos. E os. Até que pagasse. Toda a sua dívida. E assim. Jesus conclui. É assim. Que o meu pai. Que está nos céus. Fará convosco. Se cada um. De vós. Não. Perdoar. De coração. Ao seu irmão. Palavra da salvação. Se nós não perdoarmos. Nós. Nós não seremos curados. Nós vamos ficar rodando. A nossa vida. Nas nossas feridas. Nós vamos rezar. Nós vamos ir para todos os livrainos do mal. Todos os acampamentos de cura e libertação. Nós até vamos nos aproximar dos sacramentos. Mas a nossa vida não vai mudar. A nossa vida vai continuar escrava. Porque a oração não vai encontrar o seu fruto. Mas quando o nosso coração. Abre-se. A uma verdadeira relação com o Cristo misericórdia. Que perdoa as nossas misérias. Para que também nós perdoemos aqueles que nos feriram. A começar dos nossos pais. Porque as nossas maiores dores estão dentro de casa. Dores de abandono. Dores de traição. Dores emocionais. De palavras. De coisas terríveis. Que você viveu e vive. No seu casamento. No seu trato com seu filho. Daquela violência. Que você sofreu e ninguém viu. E que você traumatizado até hoje. Aquela dor que você arrasta. Como no árvore de família. Que nunca rompe. A sua hereditariedade com o pecado. E você vai arrastando o álcool para dentro da tua casa. E vai arrastando o adultério. E vai arrastando tantas outras palavras malditas. Fofoca, pessimismo. Herdando caráter, temperamento. Tudo que não presta. Você vai arrastando para dentro do seu casamento. Para dentro da sua casa. Para dentro da sua família. Para que a nossa oração tenha fruto. E um fruto abundante. É necessário perdoar. Sim. E eu posso me considerar a pessoa mais abundante da face da terra. Porque faço uma experiência de um Deus que cuida. Que cuida nos mínimos detalhes. Abrindo pequenas portas. Cuida. Sarando pequenas feridas ou grandes feridas. Numa decisão. Porque você rezou comigo e disse. Que a sua cura e sua libertação. Era uma responsabilidade sua. Como também foi minha. Você já sabe. Se não sabe saber agora. Porque eu falo. E preciso testemunhar. Dentro do universo. Da cura interior. E da libertação. De uma vida digna de Deus. Porque também pude experimentar na minha. E a minha oração foi tendo fruto. E a minha vida foi sendo transformada. E a vocação nasceu. E Deus começou a mudar as montanhas. Que tinham na minha casa. Depois que eu me decidi. Como fruto da oração. Abrir a porta do meu coração. Para o perdão. Eu sou de uma família. Da Bahia. Nasci na Bahia. Cresci na Bahia. Até os meus dez anos. Sou nordestina. Minha família materna inteira é baiana. Minha família paterna inteira é segipana. Pai e mãe se encontraram em um determinado tempo. Se apaixonaram. Casaram-se apaixonados. Manhã tinha um sonho de ser mãe de quatro filhos. De ter um grande emprego. E ela tinha. De ter um marido que ela amava. Ela tinha. De construir a família que ela queria. Ela tinha. De ter os bens que ela queria ter. Ela teve. Uma pessoa muito conhecida em nossa cidade. Que se viva fosse minha mãe. Estaria aí. Como a grande dama da nossa sociedade. Mãe era uma mulher linda. Alegre. Uma filha exemplar. Todos os santos dias. Saia do emprego. Passava na casa do seu pai. Dava trinta minutos da sua atenção para o seu pai. E ia para a nossa casa cuidar dos seus filhos. Se orgulhava de ser a melhor mãe. E ainda assim. Nas minhas memórias infantis. Eu me recordo de ir com minha mãe. As procissões. Da festa do bom Jesus. Na minha cidade em Crisópolis. De beber daquela fé. Daquela fé tradicional. Da família do meu avô e de minha mãe. Dos Gonçalves. Dos Almeidas. E ali feliz. Cresci naquela. Realidade de família. Mas no oculto da minha casa. Manhã sofria com o alcoolismo de meu pai. Manhã sofria com o aldutério do meu pai. Nós sofriamos com as traições. Em ver a nossa casa. Os nossos pais se desentenderem. E tantas vezes. Manhã puxa painho pelo colarinho. E trazê-lo. Podre de bêbado. E jogado dentro de casa. Puxando dos prostíbulos. Das cidades vizinhas. Manhã não aguentava mais aquela vida. Apesar de ser apaixonada. Porque ninguém foi feito para morrer no sofrimento. Sem esperança. Na minha casa. Deus precisava chegar. Infelizmente. Chegou de uma outra forma. Por tudo que manhã tinha. Da sua fé de tradição. Não era o suficiente. Ainda. Para que painho acordasse. Dos seus próprios pecados. Em um determinado tempo. Quando ela não aguentava mais. Aquela vida. E dizia. A minha avó. A mãe dele. Dona Maria. Não estou aguentando mais. E seu filho quer que a gente deixe tudo. E vá morar num lugar. E começar tudo de novo. Não tem condições. Não há necessidade. Por capricho dele. Me trai. Me expõe. E expôs minha mãe. A doenças. Sexualmente transmissíveis. E ela pegou. Aí chegou no ponto. Ela disse. Não tenho mais condição. Vou me separar. Infelizmente. Ela ia desistir. Com todas as realidades. Que eles viviam. Painho não suportou isso. Não aceitou essa condição. Em um determinado. Uma determinada cidade. No interior. Que tinha uns micaretas. Fora de época. Onde ele caia no pecado. Onde ele se escravizava. Porque Satanás faz isso. Quando nós não temos uma história curada. Perdoada. Reconciliada com seu pai. Painho trazer na sua história. Todas as realidades. Do seu pai. Que era um homem adúltero. Que era um homem de família. De várias famílias. De várias famílias. Fora do casamento. E ele não conseguia. Superar. Aquelas realidades. Que ele trazia. Na sua história de família. Na sua herança. Emocional. Psicológica. Painho foi para essa cidade. Se prostituir. Pegou o revólver. Foi comprar um revólver. Uma arma. Com uma única bala. Que ele não fez teste. Onde ele comprou. E tomado de bebida. Fora de si. Possuído. Por qualquer outro tipo de coisa. Porque o álcool. É porta aberta de demônios. Quantas pessoas na rua. Você vê. Você vê. Afundada. Num álcool. E falando sozinha. E vivendo. E gritando. Como se fosse. Um demônio. Que tivesse. Ou uma legião de demônios. Agarrado neles. Perdem identidade. Perdem caráter. Perdem família. Perdem tudo. Painho não podia beber. Porque ele se transformava. Em outra pessoa. Painho não era um homem. Temente a Deus. E ainda tinha um pezinho. No secretismo. Naquela madrugada. De agosto. Daqui a vinte. Daqui a vinte e cinco dias. Mãinha vai fazer aniversário de morte. Painho pegou este revólver. E na porta de entrada de casa. No dia dezessete de agosto. Numa madrugada. Por volta das três da manhã. Ele chega em casa. Os dois discutem. Mãinha vira. Painho atira nela. Acertou. Em uma veia atrás do seu ouvido. Aqui por trás da nuca. Na cabeça. Mãinha teve traumatismo caniano. Ecefálico. Mãinha sangrou muito. E morreu. E sangrou até a morte. Saiu de casa. Numa ambulância. Chegou em casa. No caixão. Mãinha. Perdeu a sua vida. Aos trinta e seis anos. Mãe de quatro filhos. Eu tinha dez anos. Minha irmã catorze. Meu irmão onze meses. E o outro cinco anos de idade. Nós sofremos. Choramos. Pisamos. Eu disse que minha casa era o inferno. Fomos morar com o painho. Sofremos tudo que você puder imaginar. Porque. Estávamos afetivamente ligadas. Ligados. A uma irmã de painho. Que foi morar conosco. Essa mulher. Precisava ir embora. Sair da nossa casa na Bahia. E eu disse. Meus filhos. Eu não consigo mais ficar aqui. Eu preciso voltar para a minha realidade. Ela foi nos dar assistência. Nos primeiros quatro meses. Da morte de manhinha. Depois a vida dela tinha que continuar. E nós tivemos que escolher para onde seguir. E seguimos atrás dela. Só que ir atrás da minha tia. Era ir atrás do meu pai. Porque ela era irmã dele. Painho saiu da cadeia quatro meses depois. Apenas. Ficou em liberdade condicional. Mas tendo a guarda dos filhos. Tudo ficou mais fácil. Painho não mudou. Painho continuou bebendo. Painho queria colocar a mulher dentro de casa. Da idade da minha irmã mais velha. Nós não aceitávamos de jeito nenhum. As brigas começaram a ser infernais. Painho quase me mata com uma faca. Batendo na porta do meu quarto. Quando eu disse que não aguentava mais aquela vida. Minha casa era um inferno. Minha vida era um inferno. E eu não queria mais. Porque eu tinha acabado de fazer uma experiência com Deus. E eu não queria mais. Eu tinha acabado de descobrir. Que a minha vida era uma obra-prima de Deus. Eu tinha acabado de descobrir. Que um Deus que tinha misericórdia de mim. Podia me salvar. E eu não aguentava mais aquilo. E eu pedia a Deus. Senhor não aguento mais isso. E brigando com Ele. Quando Ele quis. Batei em minha irmã. Quando Ele destruiu a nossa casa. Quebrando todas as louças de manhã. E Ele foi violento. Partiu para cima. Quando eu apartei essa briga. E com uma faca disse. E eu me tranquei no quarto. Saí correndo. E Ele. Desmurrando a porta de casa. Eu disse. Senhor. Sem saber rezar. Segura essa porta. Essa foi minha oração. E esse homem. Que foi o meu mais cruel. Que tirou a vida de quem eu amava. Que fez tudo isso. E marcou com tantas coisas negativas. E palavras malditas. A minha infância. A minha adolescência. A minha juventude. Esse homem era meu pai. Pai dos meus irmãos. E a Ele. A este Senhor. Quando eu fiz minha experiência com Deus. E disse. Que não aguentava mais aquela vida. E o Senhor me levou para dentro da igreja. Transformou meu coração. Me fez experimentar o Seu amor. E me fez experimentar. Porque eu tinha minhas dívidas. E eram grandes. Eram marcas inteiras. Era aprisionamento. Eu poderia ser prostituta. Eu poderia destruir outras famílias. Como a minha foi destruída. Eu poderia ser qualquer coisa. Qualquer lixo. Porque por muito menos. Você está se fazendo de lixo. Por muito menos. Tem a nossa juventude se perdendo por aí. Por muito menos. Famílias estão sendo roubadas. E assaltadas. Você se deixou perder. Você fez escolhas terríveis. Que hoje você está aí lutando. Para ser curado e liberto. Por uma ferida. Talvez menor do que a minha. Mas para dizer que quando Deus entra. E Ele exerce a sua mão de misericórdia. Nos perdoa. Nos cura. E nos liberta. Ele pede que também façamos o mesmo. Para que a nossa vida não esteja mais nas mãos do Senhor. Nas mãos do encardido. E o Senhor possa ser o Senhor da sua casa. Ao ponto de nós chegarmos em qualquer lugar. E o demônio dizer assim. Nela eu não posso tocar. Ao ponto do demônio olhar para a tua casa e dizer. Nesta casa eu não posso tocar. Porque eu fiz uma obra. E a obra de Deus. Ela não é incompleta. Eu estava num momento muito especial. E entrou a canção nova na minha vida. Para me lembrar de que o Senhor é misericórdia. E Ele pede que nós exerçamos. Com aqueles que nos devem. A mesma coisa que Ele fez conosco. Painho devia. A minha alegria. Painho devia os meus sonhos. Painho. Eu dizia assim. Na verdade eu desejei a morte de Painho. Muitas vezes. Muitas vezes eu não quis ser filha dele. Muitas vezes. Muitas vezes eu tive raiva de manhã. Porque se casou com ele. Muitas vezes. Eu tive raiva da minha família. Porque não era a família que eu gostaria de ter. Por causa de tudo aquilo que tinha acontecido. E no encontro que a canção nova de Aracaju promoveu. Eu fiz uma experiência de um encontro com Deus. Que também me pediu. E pediu a coisa mais difícil. A dívida do meu pai. Ela me pediu ali. Fui lá. E tive a coragem. De decidir. Ser livre. Quando o Senhor me disse. Se você diz que ama a Deus. E aqui está. Catecismo da igreja católica. Parágrafo 2844. Se você diz que ama a Deus. A quem vê. A quem não vê. E odeia o seu irmão a quem vê. És mentiroso. És mentiroso. O catecismo da igreja. Neste parágrafo. Se utiliza da expressão de São João. Para dizer. Que todo aquele que ama o Senhor. Precisa amar o seu irmão. Que todo aquele que experimenta. Da misericórdia de Deus. Para consigo mesmo. Precisa experimentar. Para com o outro. Se sua família está em frangalhos. Se você veio buscar em Deus. A sua cura e libertação. E a cura e libertação da sua casa. Fica de pé em nome de Jesus. Porque tudo é possível. Aquele que crê. E aquele que tem Jesus. Como seu Senhor. Na minha casa. Quando a canção nova entrou. Na casa do meu coração. Com essa palavra. Que o padre pregava no altar. Dizendo. Alexandra. Se você diz que me ama. Mesmo sem me ver filha. Se não no sacramento. Mas odeia o seu pai. A sua vida ainda não está liberta. E eu quero que sua vida fique livre. Então o Senhor. Porque queria que toda a minha oração. Encontrasse um fruto. Dois anos de caminhada. Onde o Senhor foi tratando. Boa parte das minhas feridas. Depois que. Nesse dia eu tive a coragem. De dizer. Jesus. Se você vier comigo. Eu terei força para perdoar. Põe a mão no seu coração. E diga. Jesus se você vier comigo. Jesus se você vier comigo. Eu terei força para perdoar. Eu terei forças para perdoar. Perdoar meu pai. Perdoar minha mãe. Perdoar minha mãe. Meu tio, meu avô. Meu tio, meu avô. Perdoar todas as pessoas que me feriram. Perdoar todas as pessoas que me feriram. Perdoar todas as situações que me escravizaram. Perdoar todas as situações que me escravizaram. Jesus. Jesus. Se o Senhor vier comigo. Se o Senhor vier comigo. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Naquele dia Deus pediu perdão de painho, não era um perdão de sete vezes sete, ou setenta vezes sete, era um milhão de coisas que eu devia perdoar, e aos prantos minha gente, eu decidi naquele dia, que minha vida não estaria mais nas mãos de Satanás, que minha vida estaria nas mãos de Deus, e todo o ódio que eu tinha por painho, ia começar a cair por terra, e ali, em um dos encontros que eu tive com ele, com meu Senhor e meu Deus, eu disse, eu estou pronta, eu vou perdoar, e dei passos de perdão em direção a painho, até que um dia painho esteve aqui na Canção Nova, conversou com o Padre Jonas, conversou com o Padre Léo, até que um dia painho esteve aqui como fruto do meu perdão, e sabendo que eu havia perdoado, eu perguntei a ele, porque tive esse diálogo com ele, painho o Senhor sabe que eu te perdoei, não sabe? Foi sem minha filha, foi por causa do amor de Deus, não foi? Foi, e esse amor de Deus laçou painho, porque o perdão é assim, ele cura e liberta, qualquer coração aprisionado, até mesmo de um ladrão, ou de um assassino, que porventura era o meu pai, painho foi acudido, não foi eu apenas a curada e a liberta, painho foi curado e liberta, porque o Senhor chegou até ele, deixa o Senhor chegar até você, vem meus irmãos, vamos rezar, deixa o Senhor chegar até você, porque ele chegou em seu audírus, mesmo chegando nele, curou as feridas dele, por um ato de perdão, painho foi tomado da misericórdia de Deus, porque o meu coração experimentou a sua misericórdia primeiro, você não pode reter a libertação que Deus tem para você, porque ele pode libertar o meu pai, e ele pode libertar a pessoa mais difícil da tua vida, ele pode libertar você, e a partir de você, transformar todas as coisas, Deus, painho morreu em 2009, nos nossos braços, mas ele morreu antes de tudo, nos braços do Senhor, painho morreu confessado, painho morreu recebido a unção, painho recebeu a Eucaristia, um dia antes de falecer, painho foi visitado pelo céu, porque toda a sua dívida foi pagada, amém Senhor, amém Senhor, pode aplaudir essa graça, graça, amém, erga seus braços, e em nome de Jesus, não retenha sua libertação, é muito mais profundo o testemunho, mas Deus quis que fosse sim, Deus quis que nós entendêssemos a importância desta atitude de perdão para um coração liberto, eu preciso dizer isso para você, quantas vezes eu já ouvi, mas quando você foi conduzindo, eu disse, nosso Senhor é tremendo, porque hoje Ele fez algo especial, e realmente, a gente está entendendo a força do perdão, que é todo esse processo de libertação, eu queria que você aplaudisse mais uma vez, a vontade de Deus, amém, na vida da Alexandre, ergamos os nossos braços, para que demônios saiam, para que as brechas sejam fechadas, e para que a porta de Deus, a porta santa do perdão se abra, se abra para um novo tempo na sua vida, entenda que a partir de agora, a nossa oração vai ter outro fruto, de que a partir de agora, da sua atitude, de abrir o seu coração, a partir de agora, a nossa vida, a nossa oração, vai produzir libertação e cura, a partir de agora, as armas espirituais, alcantarão a sua força, a partir de agora, o Espírito Santo, encontrará lugar específico e disponível dentro de você, para manifestar o seu poder, manifesta Senhor, no meio de nós o teu poder, com milagres, com curas, com sinais Senhor, a partir do perdão, liberta os corações aprisionados Senhor, os corações que sofreram violência, as famílias que sofreram assassinato, Senhor, as famílias vítimas do álcool, da droga, da prostituição, liberta Senhor, liberta o coração de mulheres violentadas, liberta o coração de homens violentados Senhor, liberta Jesus, liberta Senhor, a nossa vida, proteja a sua misericórdia, é a hora de misericórdia, é a hora de libertação, é a hora de libertação, rega seus braços, rega seus braços, canta da Lúcia, cantemos juntos, se o Filho nos libertar, verdadeiramente livres são hermos, liberta-me Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, braços erguidos, liberta-me, liberta-me, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus, cura-me, Cura-me Cura-me Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me Canta isso Ana Canta Márcio Cura-me Senhor Cantei hoje o início agora Braços erguidos Braços erguidos Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente Pegue a cruz Pegue o texto Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente Verdadeiramente Mais uma vez Eu quero ver você da cruz erguida Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente Verdadeiramente Proclama isso Proclama Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Você em sua casa Proclama isso Verdadeiramente Agora canta com toda a unção Com toda a autoridade Liberta-me Liberta-me Senhor Senhor Jesus Segura a bateria Braços erguidos Liberta-me Liberta-me Senhor Senhor Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Deus de poder Proclama a libertação Sim Senhor Nós te adoramos Nós te bendizemos Nesta hora da misericórdia Porque são muitas as pessoas Porque são muitas as pessoas que são libertadas Pessoas que traziam o peso da morte O véu do luto da morte Pessoas que se arrastavam Porque perderam entre queridos Porque teve assassinato Suicídio dentro da sua família Eu estou profetizando em nome de Jesus Você está livre Dá teu glória a Deus Porque essa opressão saiu da tua vida Pessoas que estavam prisioneiras Senhor me mostra Pessoas que sentiam o demônio apertar na sua garganta Tentando tirar na sua vida Você sentia falta de ar Fobia Pânico Ansiedade Angústia de morte Eu estou profetizando Filho, filha Pode erguer os seus braços e acendar Você está livre Livre, 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 livre Livre Homens Homens que viviam Numa humilhação Prisioneiros da maldição Da miséria Na vida financeira Homem, mulher Vocês estão livres Eu estou proclamando Hoje o Senhor está Te dando uma unção de restituição A sua vida financeira Foi libertada Quem sentiu isso faz assim Olha quanta gente Olha quanta gente Olha quanta gente Pessoas prisioneiras Tanto alto Rega seus braços Rega seus braços Rega o braço e diga Oxará Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Proclama a sua libertação No poderoso nome de Jesus Senhor Que restitui Que restitui a sua libertação Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Salva-me Salva-me Lava com teu sangue O Brasil Lava com teu sangue Cada estado Dessa federação Lava-me Cada família Cada casa Empresas Instituições Repartições Lava com teu sangue Faz humilave Eis a cruz do Senhor 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 Liga seus braços Eu quero ouvir você Se Cristo me libertar Assuma isso Verdadeira Solta a voz Quero ouvir você Se Cristo me libertar Canta Se Cristo me libertar Me libertar Verdadeira De todo pódio De todo recente Só as vozes Proclama a sua libertação Só você Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar O Senhor está liberto Do famílias Confira Eu quero ouvir você Pra o mundo ouvir você Cantando esse canto Se Cristo me libertar Liberta-se 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 Verdadeira E você vai gritar agora Com todo um som Pra terminar Liberta-me A cada via tua Liberta-me 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 Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Estenda as suas duas mãos para o alto Mais alto Mais alto que você puder Isso que lindo Decida agora Porque o Padre vai selar A nossa decisão De abrir o seu coração Há uma tomada Profunda de decisão De perdoar Olha Na sua tomada de decisão A sua casa está sendo liberta A história da sua família Está sendo mudada Neste ato De misericórdia Que é a bênção de Deus Sobre as nossas decisões De perdoar Os nossos antepassados Por ter deixado As nossas famílias Na bancarrota De perdoar Os nossos parentes Que nos feriram Que feriram A sua feminilidade A sua masculinidade Que feriram A sua vida Os seus pais Que te abandonaram Na sua atitude De misericórdia O Senhor vai perdoar A sua dívida Como você Está perdoando A dívida De quem te feriu E se prepara Para um tempo De graça E de libertação Na vida de sua família Pais Filhos Netos É uma bênção De libertação Grande Amém Jesus Pegue as suas mãos Pegue as suas mãos E receba a bênção Do Senhor Com as mãos erguidas Para o alto Na pregação da manhã A gente se ajoelhou Eu penso que a gente Pode fazer também Esse exercício Com as mãos erguidas Faça essa experiência Se ajoelha Com as mãos erguidas Pode se ajoelhar Não perde o equilíbrio não Eiga os seus braços Pai amado Em nome do teu filho Jesus Cristo Eu vos peço Abençoa os vossos filhos E a decisão Que já foi tomada A convocação Que foi dita O sim Que já foi dado E de maneira especial Abertura para o perdão Que é a porta Para a libertação Abençoa Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Levanta-te valente guerreiro Pode aplaudir Pode aplaudir Jesus Pode aplaudir Viva Jesus Liberta-me Nas palmas Senhor Jesus Lá em cima Senhor Jesus Canta igreja Liberta-me Liberta-me Senhor 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 Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para a libertação Senhor 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 Senhor